Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e passa num doce balanço o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela, o seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que vou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, por que vou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor 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 Por causa do amor